Fiz, como eu tô certinho, eu comei a voltar pra você Vou voltar desde já, fez um pouco Aqui não, aqui é casal raiz Olha aí, olha aí, meu caralho Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Olha aí, meus abalançar, lá na rede de armada Andando no banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A casa é firme, ó, pra você Eu não acredito, eu tô com você A gente tá perdido, eu tô com você Eu não acredito, eu tô com você Eu não acredito, eu tô com você